Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é pra você, que assim como eu, adoro uma caixa por assinatura. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que veio na Glambox, na edição de outubro, se eu não me engano. Que é essa caixa aqui, que é a edição... Eu acredito em unicórnios, eu acho que é esse o nome da edição. Gente, essa caixa tá muito linda, muito, muito, muito bonita. As caixas, eles sempre arrasam, né? Os produtos, e aqui nem tanto. Então vamos ver o primeiro produto que veio por aqui. Temos um lenço demaquilante, um pacote de lenços demaquilantes, né? Vem com 20 lenços, dessa marca DS Makeup. Lenço demaquilante é uma coisa que eu gosto de receber, eu uso bastante. Então esse produto aqui tá aprovado. Ah, eu vou deixar os preços na tela ali depois pra vocês, tá? Como eu sempre faço ali nos vídeos da Glambox. Veio também este primer pré-maquiagem com 30 gramas. É um produto full size. Dessa marca aqui eu não conheço. Ah, não, é da Queen. Da Queen. Não sabia que a Queen tinha primer. Tem um produtinho aqui. Também é bem legal. É um produtinho, assim, bem usável. Então eu gosto quando vem produto que dá pra gente usar. Veio também outro produto dessa marca aqui, Propantol. Já veio nas edições passadas. Esse aqui é o quê? Uma solução hidratante concentrada. Renovação, hidratação para pele e cabelos. Esse produto eu acho que tem as propriedades do Bepantol. Se eu não me engano, é um produto nesse estilo. Aí temos um esmalte. Eu adoro esmalte. Pra mim nunca é demais. Essa marca DNA. Essa aqui é a cor... Não sei qual é a cor, mas é um rosinha. Um rosinha não. Um rosão. Rosa, chiclete, Barbie. Também é um produto em full size, né? Dessa cor aqui bem chamativa. Aí por último, assim, de full size, a gente tem esse batom líquido aqui da... Dessa linha Sereísmo pra T-Blogs. Da Bruna Tavares pra T-Blogs, né? E essa caixa, assim, linda como sempre. Os produtos da Bruna sempre são lindos, né? Mas olha essa embalagem aqui. Pense num negócio lindo. Essa embalagem. Maravilhosa. Aqui em cima tem... Como se fosse, assim, escamas, né? Metalizados. Isso aqui é um batom líquido mate metalizado. Ele é um... Como se fosse, assim, um marrom. E tem uns reflexos azuis. Verdes, alguma coisa assim. É muito bonita a embalagem. A apresentação visual desse produto é muito bonita. Eu tenho um batom da Bruna Tavares e é incrível. A fixação, a duração nos lábios é super confortável. Dessa linha aqui eu ainda não tinha nenhum. Então eu achei lindo esse batom aqui. E por último, sim, já acabou. Porque a caixa foi pobrinha. Temos aqui uma amostra grátis de shampoo e condicionador de 15ml. Cada um, né? Da Ox. Reparação completa. Diz que é pra reparação e restauração da raiz às pontas. Essa marca aqui dizem que é muito boa, né? E veio essa amostrinha aqui. E é isso. A caixa acabou. Acabou. O que veio foi isso aí. Bom, o que veio foi isso aí. Eu vou somar o valor dos produtos e colocar aí na tela pra vocês, como eu sempre faço. Essa, se eu não me engano, é a minha última ou penúltima Glambox. Eu não renovei, tá? Não vou renovar. Eu vou experimentar outras caixinhas aí pra trazer também pro canal aqui pra vocês que também gostam de caixinhas por assinatura. Então, se vocês gostaram desse vídeo e desse tipo de conteúdo, já deixe seu like pra mim. Se inscrevam no canal. Beijão. Deus abençoe.